Nova York, a cidade mais populosa dos Estados Unidos, no centro financeiro da América, também tem fama de ser a cidade que não para. Essa corretora de imóveis diz que os americanos trabalham demais, estão sempre ocupados, não gostam muito de exercícios, mas ressalta que em Nova York as pessoas precisam andar, subir, descer escadas, por isso são mais saudáveis. A moça tem razão, o estudo mostra que 15% da população americana é obesa, a maioria não possui uma rotina que inclui atividades físicas, mas em Nova York, o Central Park ajuda a mudar essas estatísticas. Essa jornalista inglesa diz que o local proporciona a chance de esquecer de tudo, meditar e aproveitar o verbo. O senhor fala que correr lhe faz sentir melhor fisicamente e mentalmente, e correr no Central Park é ainda mais especial. Podemos ver a grama, as árvores, os prédios lá fora, é quase irreal. O turista conta que acabou de chegar na cidade, deixou as malas no hotel e veio correr para aproveitar a energia do parque. No paliteiro de 18 milhões de habitantes, o Central Park é como se fosse um oásis no meio de Nova York. São 3.400 quilômetros quadrados de verde, equivalente a 340 campos de futebol. 25 milhões de pessoas visitam o parque anualmente, com diferentes propósitos. No verão, a grama se torna a praia dos Nova Yorkinhos, local ideal para um banho de sol. O parque também é o preferido dos corredores. Uma volta completa no Central Park dá mais ou menos 10 quilômetros. Aqui também é a chegada da Maratona de Nova York, uma das mais tradicionais do mundo. E além do exercício, correr nesse cenário também pode ser uma maratona cultural. O rapaz confirma que numa corrida pelo parque é possível ver culturas diferentes, ouvir várias línguas. O cenário muda a cada quilômetro. Podemos ver a natureza, pessoas, música. O clima é muito bom. Esse outro diz que sempre encontra pessoas bonitas no parque. E isso o incentiva a correr. No Central Park, o nova-iorquino muda o ritmo da cidade que não para, descobrindo o prazer de uma boa corrida. É o coração da cidade, e é tão bonita. É o melhor lugar. É o melhor lugar. É o melhor lugar. É bom para a mente, é bom para a coração, é bom para a soul. É bom para a gente, é bom para a gente.